E pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um dos gamepads mais diferentes que eu testei aqui no canal, estou falando do novíssimo Flydigy Apex 3, o terceiro aí da sua linhagem, um gamepad com foco agora em multiplataforma, dependendo do seu uso pode ser um investimento muito bom. Quem me mandou ele foi a Octoshop junto com a Flydigy, são parceiras aqui do canal, e aí nesse vídeo você vai ver uma análise completa do produto e testes diversos inclusive em emuladores Android e a gente vai explorar todas as possibilidades deste controle, beleza? E vamos começar primeiramente com o unboxing. E bom gente, aqui nós temos a caixa do produto, chegou muito rápido para mim, vocês podem ver que ela tem muitos escritos em chinês, infelizmente o correio deu uma judiada entrada na caixa, mas o que interessa mesmo é o produto, né? A gente abre ela aqui ó, puxa ela aqui, vem este casezinho, a gente abre ele, aqui nós temos alguns escritos da Flydigy para gente né, que eu não consegui né, ler, podem ver aqui ó, vem todo em chinês, certo? Aqui nós temos o primeiro item, que é um cabo totalmente revestido, olha só né, para melhor durabilidade, cabinho aqui USB-C com escrito também da Flydigy certo? Nós temos também o dongle, dongle né, dongle USB no caso receptor Wi-Fi 2.4 GHz, para você fazer a conexão com o PC, por exemplo. Temos aqui gente ó, um pequeno envelope né, com algumas coisinhas dentro, vamos abrir aqui ó, tem algumas coisinhas aqui, a gente tem adesivos né, adesivos aí relacionados a Flydigy e ao controle, tem também isto aqui, que eu não sei o que é, temos também alguns anúncios ó, de produtos né, da Flydigy, como cooler, dentre outras coisinhas né, tem aqui outros produtos ó, o Apex 2, o Vader 2 Pro né, outros controles e também fone de ouvido né, e tem isso aqui ó, aqui veio junto, veio junto isso aqui, que são algumas plaquinhas customizáveis que você pode colocar no LED, que vem aqui no controle né, eu vou mostrar isso para vocês certo? E na caixa claro nós temos aqui o controle gente ó, controle bem diferente mesmo, uma pegada totalmente diferente da que eu trouxe aqui no canal, certo? Vem junto aqui, vamos agora gente falar né, de algumas características do produto para você ficar por dentro de tudo que ele consegue fazer. E primeiro gente, vamos para plataformas suportadas tá, ele tem suporte para o seu PC né, usando o modo X Input ou D Input, você consegue conectar no seu desktop usando o dongle né, USB 2.4 GHz ou também utilizando por cabo certo? Ele tem suporte também para Nintendo Switch, ele tem um modo de Nintendo Switch que vai funcionar perfeitamente bem com o seu console tá, lembrando que o modo Switch só é possível por Bluetooth, você precisa de um adaptador Bluetooth, ele também é compatível com o Android tá, ele tem o modo Android e o modo Flash Play que serve para você mapear games que tem controle por touch, é necessário Android 10 ou superior e no Android também você pode conectar por Bluetooth né, ou você pode utilizar por cabo por exemplo usando o Android X Input caso seu Android tenha né, o suporte utilizando ali um OTG ou algo do tipo. Tem suporte também para iOS né, dispositivo Apple né, no caso somente por Bluetooth também e é requerido o iOS 13 ou superior. O controle gente tem uma bateria incrível de 1500 miliamperes, é isso mesmo você não escutou errado, 1500 miliamperes ou seja dura para caramba tá, além dos 13 botões convencionais também é disponível 4 botões adicionais na parte de trás totalmente mapeáveis né, de acordo aí com a sua jogatina, ele tem o Face Plate né, a parte da frente do controle é totalmente removível né, para customização, ele também tem LEDs customizáveis gente, tem um LEDzinho né, que você pode utilizar para mudar ali status do controle, o modo do controle e por aí vai que eu vou mostrar para vocês e também tem um LED customizável que você pode colocar aquelas plaquinhas que eu mostrei no unboxing né, você pode escrever alguma coisa ali e deixar o controle com a sua cara e também gente ele tem uma função muito top que são né, os gatilhos adaptáveis, além dos gatilhos serem analógicos né, sensíveis à pressão, você tem aquela mesma função do DualSense né, o Force Feedback que o gatilho vai responder ali dependendo da sua ação no jogo né, ele tem alguns presets disponíveis, eu vou mostrar isso no vídeo para vocês, mas é um diferencial dos controles do mercado também. Falando da construção do controle gente, ele é bem bonito tá, e também ele é consideravelmente mais pesado com os controles que eu já testei aqui para vocês certo, aqui na parte de trás a gente tem uma área bem grande ó, com uma textura diferente para você colocar né, para você segurar o controle que dá uma aderência, vocês podem ver que cobre toda esta parte, isso de certo modo faz a diferença, a gente tem aqui os quatro botões adicionais que eu mencionei aqui para vocês, uma coisa também que é texturizado ó, é esta parte aqui debaixo dos shoulder buttons né, e também esta partezinha aqui dos gatilhos ó, tem uma pequena textura aqui para ajudar na aderência tá, a gente tem suporte para conectar né, suporte para Android também é compatível com o suporte do Flydigy Apex 2, certo, e a gente tem esses botões aqui removíveis tá, os analógicos e também o direcional, eu vou remover aqui para vocês ó, basta você puxar tá, é bem simples mesmo, não tem segredo, tem alguns controles que isso aqui é removível, mas é um custo né gente, para gente tirar esse aqui não só o direcional que é um pouquinho mais chato, mas é totalmente removível ó, vocês podem ver você pode colocar outro né, analógico maior ou menor dependendo da sua jogatina, outra coisa também que é removível é o Faceplate né, que eu mostrei para vocês, acho que é assim o nome, aí ele é totalmente magnético ó, ele sai, a gente tem aqui os pontos né, magnéticos ó, que são correspondentes, aqui por exemplo né, vocês podem ver, ele conecta de forma muito simples, não tem nenhum gancho, nem nada do tipo, para impedir você de até mesmo quebrar o controle, aí aqui a gente tem um visual bem futurista, bem diferente mesmo, aí aqui você pode modificar por exemplo, essa plaquinha aqui, que é um ledzinho né, e de termos de customização, que é isso que a gente tem, os analógicos, o direcional e este ledzinho aqui, você consegue customizar este led aqui, mas também é só por software certo, uma coisa também interessante gente, que eu quero ressaltar, vamos conectar aqui de novo ó, muito simples vocês viram né, só encaixar, uma coisa outra coisa gente, que eu achei bem diferente, foi o apertar dos botões aqui né, dos chamados facebuttons né, a gente tem no Apex 2, era um clique né, era clique de mouse mesmo, e esse aqui gente é um apertar diferente, não sei se dá para vocês escutarem, ele chega a ser um clique, mas não é um clique assim rápido né, igual é por exemplo né, o do Apex 2 ó, não sei se dá para vocês escutarem, mas é bem gostoso o apertar, bem satisfatório, e parece bem firme também, mostrando que é um botão de qualidade tá, isso aqui é um diferencial, eu nunca tinha sentido um apertar desse tipo aqui, em nenhum controle que eu trouxe aqui no canal, é bem gostoso mesmo, e nessa parte de baixo aqui do controle gente, tem isso aqui tá, que é referente a uma dock para carregamento, que é vendida separadamente, você pode comprar né, e colocar o seu controle para ele ficar carregando lindamente né, com essa bateria de 1500 mAh, vou mostrar agora para vocês o ledzinho, a gente liga o controle aqui, certo, a gente já tem ali uma animação da Flydigy, e com esse led customizável aqui que eu falei para vocês, aqui gente é muito simples, para você acessar as funções do led, tem o botão home ó, você pressiona ele por alguns segundos, e vai aparecer um menu, tá por hora este menu né, está em mandarim né, em chinês, eu não sei se a Flydigy vai colocar um update né, mas é bem intuitivo mesmo, tá, não tem segredo não, logo aqui no começo a gente tem os modos ó, a gente clica em A, a gente tem o modo X input, como eu falei para vocês, que pode ser por cabo ou por dom, ou né, que você pode usar ele, a gente tem o modo de input gente, que é uma API mais antiga que o X input, é para jogos mais antigos, que não tem suporte para o X input, é bem provável que você não vá utilizar isso aqui, mas está disponível, a gente tem o modo de Switch, como eu falei para vocês, compatível com o console, vai ter todas as funções, tirando a função né, de você escanear Amiibus tá, ele não tem suporte a isso, mas tem suporte a sensor de movimento né, tem suporte também a cordar o Nintendo Switch com o próprio botão home, e coisas do tipo, certo, a gente tem o modo Android tá, que é o modo padrão aí de Android, tem o modo Flash Play, que é um modo para você mapear né, usar aí o aplicativo da Flydig no Android para você mapear em games que utilizam o touch, e tem aqui também o modo de iOS, tá bem tranquilo mesmo, a gente vir aqui para o lado ó, essa segunda opção, a gente tem os modos né, do gatilho, superior dos gatilhos com force feedback, igual do DualSense, o primeiro é o desligado, a gente tem o segundo, o terceiro e o quarto, que eu vou mostrar no PC para vocês, mas você pode trocar esse modo diretamente aqui com o HUDzinho deste LED, passando para a terceira opção, tem o brilho gente, do LED ó, o brilho do LED, eu sempre deixo ele no máximo, passando para a quarta opção, a gente tem a opção de enviar sinal para parear, por exemplo, você conecta ele no modo Switch, você clica nisso aqui, ele vai enviar sinal de pareamento, e vai aparecer por exemplo, no seu dispositivo Bluetooth né, eu vou mostrar isso para vocês, quando eu testar ele, no emulador de Nintendo Switch, aqui nessa outra opção, a gente tem informação de firmware, e também a firmware dos gatilhos tá, que os gatilhos também tem firmware independente, e aqui creio eu né, é um manual, tem um QR Code para você entrar no manual do produto, é bem tranquilo mesmo, eu já vou deixar ele aqui no modo X Input ó, para a gente colocar ele né, no PC, para a gente testar. E pessoal, antes da gente testar os games né, eu vou mostrar para vocês o aplicativo Flydig Space, para você gerenciar o seu controle, você vai baixar neste site aqui oficial da Flydig, a última versão disponível né, para desktop, é muito simples gente, quando você abrir o programa, você vai colocar aqui o Apex 3, e eu já recomendo que você faça a sua atualização de firmware, como você faz isso, é bem tranquilo ó, você vai clicar aqui ó, nessa opçãozinha aqui ó, clique here, if the controller cannot turn on, certo, você vai selecionar o Apex 3 tá, e aqui gente, vai ser o seguinte, para você colocar ele no modo DFU né, você vai desligar o controle totalmente ó, aqui ó, aqui na parte de trás, vai certificar que ele tá totalmente desligado né, e você vai conectar o cabo gente, USB, enquanto você segura o botão Start ó, você vai segurar o botão Start, e vai colocar o cabo, a partir daí, vai ficar azul, para gente ali ó, você pode soltar, e ele vai fazer o upgrade da firmware do controle tá, eu não vou fazer aqui, porque eu já fiz no meu Apex, certo, e aqui gente, com o seu controle conectado ó, a gente tem aqui o PC Mode Flydig Space né, a gente pode mudar diversas configurações, podem ver que a gente tem opção de até 4 perfis né, e aqui a gente tem informações também ó, a respeito da firmware do controle, a firmware dos gatilhos, e também a firmware do dongle tá, você pode atualizá-los caso você queira, e eu recomendo sempre atualizar assim que tiver update né, aqui ó, vamos usar aqui o perfil 1 né, a gente pode vir aqui em configurações, a gente tem modo de vibração, você pode mudar, a gente tem o ledzinho ó, este led que vocês estão vendo aqui, você pode mudar ele ó, por exemplo, esconder, deixar ele flutuante, dentre outras coisas, você pode mudar a cor do jeito que você quiser ó, tô mudando ali, e tá mudando né, vocês podem ver em tempo real, pode mudar o brilho também, caso você queira, eu gosto de deixar ele bem radiante né, e você pode customizar do jeito que você quiser, este ledzinho, aqui da parte de baixo, certo, a gente tem também mapeamento de botões né, e você pode fazer do jeito que você quiser, dependendo do jogo, isso vai de cada um, tem os joysticks ó, também né, o analógico, pra você mudar diversas funções aí, do analógico, tem a sensibilidade né, do sensor de movimento, você pode também modificar, caso você queira, e tem aqui a parte dos gatilhos né, que eu falei pra vocês, que são, é, aquela função do DualSense, que é o Force Feedback, aqui gente, nós temos o perfil geral né, o Racing, que é pra jogos de corrida, o Out né, que também é um perfil, é, pra jogo de tiro, e o Sniper, que também é pra jogo de tiro, você pode modificar, tanto aqui no gatilho esquerdo, quanto no direito né, por exemplo, você quer o efeito, é, de atirar né, de recuo da arma, somente no gatilho direito, por exemplo, você pode configurar isso aqui né, e qualquer configuração que você fizer, né, basta você clicar aqui em Apply, pras configurações irem pro controle tá, eu não sei se a Flydigy pretende né, trazer mais perfis gente, porque, eu falei que tem dois perfis pra jogo de tiro, e um de corrida né, tem alguns jogos que esse tipo de perfil, não se aplica, mas você pode ver que você pode fazer um ajuste fino aqui né, caso você queira, dependendo do jogo, tá, e creio eu que ele vai funcionar também, em outros jogos que não tem suporte, muito prático, porque você muda gente, no próprio controle né, o jogo em si, ele não precisa necessariamente te dar o suporte pra isso, porque quem tá provendo, esse suporte, essa configuração, é o aplicativo aqui da Flydigy Space né, a partir daí, como eu falei ó, basta você clicar em Apply, certo, ele vai configurar pra você, e a configuração que você colocou, vai tá disponível pra você, é utilizar nos games que você quer e tudo mais, lembre-se de mudar o perfil, de acordo né, com a sua jogatina, a gente tem os testes aqui também ó, a gente pode testar todos os botões do controle, pra ver se tá tudo em ordem né, aqui tá tudo belezinha, certo, e vamos fazer um teste aqui com um jogo de PC, vai ser utilizando justamente a função de Force Feedback. Outra coisa interessante que a gente tem, esse modo de customização do display né, desse displayzinho que você tá vendo ali ó, que tem aquele frango ali, a gente pode vir aqui em Display Settings ó, já tem vários GIFs né, que a própria Flydigy colocou aqui pra gente, é quando eu recebi o controle, isso não tinha tá, mas agora tem disponível, você pode criar os seus GIFs também né, tem parâmetros pra isso, a gente pode vir aqui em Settings por exemplo, aí fazer o upload, tanto de um GIF quanto de alguma imagem estática tá, a gente tem aqui o modo Standby que você pode configurar, e a gente tem aqui o Status Bar, você pode por exemplo, aqui a gente tem as informações, vocês podem ver, você pode esconder ó, escondeu, deixar só o GIF ou deixar as informações do seu controle na tela, certo, vamos colocar um GIFzinho aqui diferente, só pra gente dar uma olhadinha, deixa eu ver qual que tem aqui, aqui, vamos colocar este aqui, a gente clica em Apply, né, e você não desconecta o seu controle, espera o processo terminar, e bom gente, tá aí ó, vocês podem ver o GIFzinho ó, rodando ali, o mesmo GIFzinho que eu coloquei, lembrando que você pode criar GIFs né, do jeito que você quiser, você pode deixar também o GIFzinho padrão, caso você queira, eu prefiro ele, eu prefiro ele achando mais bonitinho, eu vou voltar aqui pra configuração, pra gente testar um game aí de PC, aqui gente, eu tô com o jogo Warframe, tá, Warframe é um joguinho gratuito aí disponível pra PC, tá no modo X Input ó, vocês podem ver que tá funcionando normalmente como controle de Xbox né, e se eu for aqui ó, por exemplo na minha aplicação da Flydigy certo, eu coloquei o analógico direito, analógico não, o gatilho direito, pro modo aqui de Sniper tá, ele simula ali, né, você apertar o gatilho da arma, alguma coisa assim relacionada né, ao Sniper em si, e aqui no jogo gente, basicamente, o controle vai fazer o efeito aqui, deixa eu mostrar pra vocês, é meio difícil mostrar pela câmera, mas se eu apertar aqui ó, o gatilho tá rígido ó, ele fica rígido como se tivesse um gatilho mesmo na mão, tá, fica bem diferente mesmo apertar, né, outro que tem aqui, que é mais recomendado pra arma automática né, deixa eu mostrar pra vocês, esse modo aqui de alto ó, eu venho aqui e coloco em aplicar, é bem rapidinho ó, configuração, eu volto aqui pro jogo, deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui é insano quando você tem uma arma que eu falei automática, a gente aperta, olha o gatilho, o gatilho fica como se a gente estivesse atirando sem parar ó, isso aqui é muito louco mesmo, eu falei pra vocês, e tem o perfil de corrida, tá, eu acho que pra jogo de tiro e jogo de corrida a imersão vai aumentar consideravelmente, tá, e como eu falei, modo X Input gente, vai funcionar com qualquer jogo de PC, inclusive também xCloud e outros serviços de streaming, certo, pode ficar tranquilo, quanto a isso inclusive também no Android, você pode usar esse telefone aqui, como né, esse telefone não, esse controle, como um dispositivo pra xCloud ó, e olha só que bacana, essa função do gatilho responsivo, e bom gente, tô agora aqui ó, com um jogo no emulador de Xbox 360, tô aqui com um jogo chamado de Blur né, jogo que inclusive teve grande performance, e aí vai funcionar tranquilamente ó, vocês podem ver, e uma coisa que eu disse pra vocês gente, é que é o seguinte ó, no meu aplicativo aqui, eu vim aqui e coloquei no gatilho né, no gatilho direito, coloquei o modo de corrida tá, e o efeito está funcionando gente, aqui ó, não sei se vai dar pra vocês verem, mas está mais rígido, aqui ó, tá simulando, como se eu estivesse apertando mesmo um pedal né, pra gente acelerar o carro, ele tá com a sensibilidade mais rígida né, tá com o modo de corrida, lembrando que eu posso fazer um ajuste fino aí, caso eu queira tá, mas o diferencial, como eu falei pra vocês, é que você tem o aplicativo da Flydigy né, e você pode aproveitar essa experiência né, desses gatilhos adaptáveis né, não só em games compatíveis, como acontece com DualSense, mas também com outros jogos, podem ver que eu tô utilizando a função em um emulador de um console que tem um controle que não tem essa função né, o controle de Xbox 360 não tem a função de gatilho adaptável, vocês podem ver que tá funcionando, tá bem rígido né, e você pode configurar do jeito que você quiser, agora gente, vamos testar o sensor de movimento dele, então eu desconectei ele do PC ó, por cabo, lembrando que você precisa de um adaptador Bluetooth certo, e aqui é muito simples ó, igual falei pra vocês, a gente aperta o botão Home, e a gente vai trocar ele de modo ó, começa aqui, vamos colocar ele no modo de switch ó, como vocês podem ver aqui, certo, ele vai meio que resetar, e a gente aperta o botão Home de novo, troca pra aquela opçãozinha, se eu não me engano é essa aqui de pareamento, aqui no PC, a gente vai vir pra adicionar o novo dispositivo, e a gente vai apertar essa opção pra ele mandar sinal de pareamento, a gente tem aqui o Pro Controller, vamos fazer a conexão diretamente com o PC, tá lembrando que com o Nintendo Switch vai funcionar também perfeitamente, é só a gente aguardar, terminou gente, aqui a conexão ó, o dispositivo tá pronto pra uso ó, novamente aqui fica né, volta o bichinho, o gifzinho certo, e a gente vai testar em emulação de Nintendo Switch primeiro, vamos abrir aqui o Yuzu, podem ver na parte de controle, ele é identificado como o Nintendo Switch Pro Controller ó, a gente tem aqui os analógicos e tudo mais, e no Motion, se a gente clicar no Motion e mover o controle, ele automaticamente identifica o Motion do controle também, certo, vamos testar aqui primeiro gente, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Bom gente, tô aqui um desafio de movimento ó, tô aqui com o controle, vamos colocar ó, e o sensor funciona tranquilamente igual o Pro Controller mesmo, você vai poder usar né, nos diferentes games de Nintendo Switch, que essa função é necessária ó, de boa mesmo, ela vai funcionar tranquilamente, o que é excelente esse desafio aqui, é um que eu penei na época, não tinha controle com o sensor, mas olha o tanto que fica mais fácil ó, só você correr com a bolinha, fazer a paradinha certa, que vai funcionar, certo, vamos testar outro emulador, agora vamos testar o emulador Semu, tô aqui novamente gente, no mesmo jogo, só que no emulador Semu, a gente vai vir aqui ó, nas configurações de controle, ele é o Nintendo Switch Pro Controller ó, e aqui a gente já habilita a função de Motion, tá sem nenhum aplicativo de terceiro né, como DualShock 4, Windows e por aí vai, não precisa de nada disso, eu tô aqui com o controle, e ó, novamente, vai funcionar igual a gente viu lá no emulador de Nintendo Switch, tá, e aqui gente, uma consideração muito importante, tá, é, este controle aqui vai funcionar o sensor em projetos como Semu, Yuzu, Hildings, Citra e também no Dolphin, tá, projetos como RP-CS3 por exemplo, não vão contemplar este sensor, pelo menos não neste momento, tá, então, você tem aí uma versatilidade muito grande de projetos que você pode utilizar esta função, certo, ajuda pra caramba aí, em diferentes jogos né, principalmente esses aí, que são de consoles da Nintendo né, que utilizam essas funções aí de movimento, tá, e novamente ó, aqui ó, como eu falei pra vocês né, após você mudar o modo dele pra Switch, igual eu coloquei aqui, caso você queira voltar pra algum outro né, basta você vir aqui ó, e vou voltar por exemplo, para o X Input, cadê aqui o foco gente, vou voltar aqui para o X Input, por exemplo, ele vai resetar e já está no modo X Input, e aqui gente, eu tô com o aplicativo da FlyD, ó, conectado com o Apex 3, no modo Flash Play né, que é um modo que permite que você mapeie jogos por touch, por exemplo né, você pode atualizar a firmware por aqui, né, por exemplo, vocês podem verificar, ó, que já tá na última né, mas eu não quero atualizar, a gente pode testar os botões também ó, ele tá conectado aqui, aí eu posso testar pra ver se tá tudo funcionando, bem tranquilo também, caso você já tenha algum game né, é que já tenha suporte, ele vai aparecer aqui igual eu coloquei o Call of Duty, certo, e é isso que a gente vai testar agora pra ver o mapeamento com um jogo nativo de Android, você pode também gente, customizar a parte gráfica aqui do controle ó, por exemplo, vocês estão vendo ali, tá vermelho né, eu posso mudar aqui ó, por exemplo, a cor, deixar do jeito que eu quiser, eu posso mudar a intensidade do brilho, e mudar os modos também, tá no Android por hora, é só essa customização que a gente tem, pra fazer com o dispositivo, vamos trocar de cor aqui ó, vamos colocar esse vermelhão aqui, aqui, e basta aplicar, pra fazer efeito ó, já trocou de cor, e aqui gente, por exemplo, eu estou aqui com o Warzone, ó, vocês podem ver com o controle já mapeado, você tem que abrir pelo aplicativo, igual eu mostrei pra vocês, e sempre vai ter uma opçãozinha aqui ó, da Flyd, ó, vai ter o tipo um negocinho aqui brotando aqui, que você pode fazer um mapeamento, tá, você pode editar, pode aplicar, já vem modos pré-prontos, né, pra você diretamente, da Flyd, ó, você pode editar, e fazer do jeito que você quiser, deixa eu dar um skip aqui, você pode mapear os botões, é muito simples, é muito intuitivo, tá, você fazer este processo, tá, bem tranquilo mesmo, e vai funcionar com qualquer jogo aí, que tenha botão touch, inclusive, você pode mapear, até mesmo touch de emulador, gente, mas no geral, isso não é preciso não, né, olha seu inimigo aqui ó, arrebenta ele, arrebenta ele, aí ó, beleza, viu, funciona com uma beleza, jogo de futebol, qualquer outro jogo touch, que você tem aí ó, estou funcionando com ele aqui, com o controlinho, certo, vamos testar agora mais um emulador, vamos testar um emuladorzinho, pra ver como é que é, e pessoal, olha só que interessante, ó, coloquei o Home aqui, né, no botãozinho Home, eu troquei de telefone, mudei o modo aqui ó, pro modo Android, tá, modo Android, né, vira aqui novamente ó, pra parear, né, enviar sinal de pareamento ó, vou enviar o sinal, e lá, no meu telefone, a gente vai identificar ó, Flydigy Apex 3, lembrando que com o telefone aqui, gente, eu não tô com o aplicativo aqui, tá, eu não tô com o aplicativo neste telefone, a gente vai testar o Eder SX2, por exemplo, vamos vir aqui nas configurações de controle, controle, porta 1, mapeamento automático, identificou Flydigy Apex 3, e vamos carregar um joguinho aqui, pra ver qual é. E aqui gente, eu tô com o God of War, ó, funcionando tranquilamente com o controle, eu tive que mapear ele aqui manualmente, no modo Android, tá, pode acontecer com você, é uma coisa também que você pode conectar ele pelo modo X Input, né, você pode adaptar, colocar o dongle, né, o receptor, utilizando OTG no seu celular, utilizar o modo X Input, ele vai ser identificado como controle de Xbox, e será mapeado automaticamente aí, pela maioria dos projetos, né, ou você pode usar via Bluetooth, aqui igual eu tô utilizando, o modo Android, tá, que ele vai funcionar também, tá, a comodidade que a gente tem no modo X Input, é ele ser mapeado aí, tranquilamente, né, automapeado, a gente não tem necessidade de mapear manualmente, igual eu fiz aqui, ó, mas tá funcionando perfeitamente, e aqui, tá marcado como conexão Bluetooth no modo Android, ó, vai funcionar com qualquer projeto também, de emulação para o celular, certo? E pessoal, quais são as minhas impressões a respeito deste produto? Pessoal, um produto de extrema qualidade, tá, um produto diferente, né, essa parada do gatilho, realmente faz uma diferença, vocês podem ver, que em relação ao Apex 2, né, o foco do produto mudou, agora ele tem um foco multiplataforma, e ele cumpre muito bem esse papel, ele custa mais barato que o Apex 2, tá, vale lembrar isso, e você encontra ele, gente, sabe aonde? Na parceira aqui do canal, na loja Octoshop, ela é a representante oficial da Flydig aqui no país, você pode comprar lá, sem problema nenhum, tá, com total garantia, chega muito rápido, e qualquer problema que você tiver com este, ou qualquer outro produto, o suporte deles é excelente, tá, comprando por lá, além de ter um preço mais barato que no AliExpress, com cupom SENHOR LINGUISTA, isso mesmo, cupom que tá aparecendo aí na tela, você tem 5% de desconto no Flydig Apex 3, e também em outros produtos da marca, tá, então lembra aí, se você quer um ano de garantia, possibilidade de parcelar sem juros, receber o produto de forma rápida, e ainda por cima, sem taxa, isso mesmo, sem nenhuma taxa, compra aí na Octoshop, né, você fortalece diretamente o canal, e eu tô indicando aqui uma loja excelente pra vocês, espero que vocês tenham gostado deste review, muito obrigado a todos, e fui!